Senhor, nesse dia que inicia, nessa semana que se inicia, eu venho à Tua presença, com o meu coração aberto, Te pedir, eu quero ser uma mulher transformada. Eu sei que o Senhor pode transformar todas as realidades na minha vida, seja física ou espiritual. Eu sei que aquilo que é impossível para os homens é possível para Ti. Por isso eu creio que o Senhor pode realizar o impossível na minha vida. E declaro que todos os decretos, ao meu respeito, que são contrários à Tua vontade, estão caindo por terra agora. Eu Te entrego o divórcio, as dívidas, os problemas de relacionamento, as enfermidades físicas e espirituais, todos os meus problemas, conflitos. Eu Te entrego tudo, Senhor. E Te peço, seja feita a Tua vontade e não a minha, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nesta hora eu me submeto ao Teu Senhorio, Jesus, e declaro que Tu és o meu Senhor e o Senhor da minha família. Eu Te consagro todo o meu ser. Tudo que tem roubado a minha paz, eu Te entrego. Tudo que tem tirado o meu sono, as ansiedades, os medos, os vícios, os pecados, as más inclinações, os impulsos e desequilíbrios. Eu Te entrego as enfermidades físicas e emocionais. Apresente nesta hora a sua dor física, a sua dor emocional. Eu Te apresento os relacionamentos problemáticos que precisam tanto de restauração, de pai com filhos, de mãe com filhos, de esposo com esposa. Eu Te peço, Senhor, a restauração das famílias. Eu Te peço, Senhor, pela vida financeira de todos que estão agora rezando comigo. Vem, Espírito Santo, e transforma tudo isso com o Teu fogo. Renova todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tome posse. Se você toma posse, escreva aqui, eu tomo posse. E já envia esta live para que mais pessoas, mais mulheres, façam esta oração poderosa e comecem a sua semana buscando a transformação pela fé. Não se esqueça que as inscrições para a jornada Mulher Transformada pela Fé estão abertas e vão somente até o dia 20 de agosto e as vagas são limitadas. O link para se inscrever está na bio do meu Instagram. E amanhã começam as lives especiais aqui da semana Mulher Transformada pela Fé. Deus abençoe você. Tenha uma semana santa, abençoada e cheia do poder de Deus.